Olá pessoal, beleza? Como lidar com a perda do seu animalzinho após ele ter morrido? Eu sei que não é fácil pra ninguém e pra mim também não foi fácil, mas eu tive que superar a perda do meu animalzinho. Como você tá vendo aqui, eu tenho dois aqui, mas eu tinha três e o outro era um dos que eu mais gostava. Infelizmente, em um belo dia ele morreu, ele lambeu um sapo, foi intoxicado, morreu, tentei salvar de todas as formas, mas não consegui. Infelizmente ele veio a falecer, pessoal. Eu sei que muitas pessoas aí que estão assistindo esse vídeo agora é porque tá passando pela mesma coisa, que passou pela mesma dor. Hoje não dói mais tanto quanto no início. Eu sentia muita falta dele, até porque eu tratava esse cachorro como um filho. Talvez a gente tenha exagerado um pouco no tratamento e um pouco no amor, né? Porque quando eles saem a gente sofre tanto. Mas enfim, não há remédio na farmácia que vai curar essa dor. Não há remédio na farmácia que vai diminuir essa dor. A única coisa que eu posso dizer pra vocês, que é o melhor remédio pra curar essa dor, né? Que você vai passar por ela ou está passando por ela, é o tempo. O tempo cura tudo, cara. O tempo cicatriza tudo. O tempo ajuda em tudo. Uma árvore cortada, com o tempo ela volta a crescer. Uma ferida, com o tempo ela cicatriza. Uma dor, com o tempo ela sai. A dor na alma também é assim. Com o tempo ela vai passando. Não tem como você sentir uma dor na alma pra sempre. Então o tempo é o melhor remédio que vai ajudar você a superar a perda do seu amigo de quatro patas, tá? É o tempo. O tempo. Não tem outro remédio a não ser o tempo. Ah, tem sim outro remédio. É o primeiro que eu deveria ter falado. Amar a Deus. É só você se apegar a Deus, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, né? A gente tem que amar os bichinhos sim, mas a gente não deve colocar o amor todo em cima dos bichinhos, tá ligado? Porque isso aqui, ó, foi feito pra fazer a gente feliz. A gente acaba se apegando demais nos bichinhos, mas a gente tem que apegar mesmo a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ficar preparado, cara, porque uma hora ou outra o nosso parente, ou um amigo, ou um cachorro, um animal, ele vai partir. Nada nesse mundo é pra sempre. Apenas nosso espírito é que vai ficar eternamente, né? Vai viver eternamente aí pra graça de Deus. Então o que eu fiz, pessoal? Peguei a foto do meu bichinho, eu coloquei no celular e toda vez que eu abri, eu olhava e ficava triste. Toda vez que eu abri, eu olhava e ficava triste. Eu fiz isso logo porque eu sabia que se eu demorasse a fazer isso, toda vez que eu olhasse pra foto dele em algum lugar, eu ia ficar extremamente triste e sem sentido. Eu tive que colocar a foto dele no meu telefone e toda vez que eu olhar, eu lembrar dos tempos bons que ele teve aqui, que ele me fez feliz. Dos tempos que eu tava triste e eu olhava pro lado e via ele, eu tive que fazer isso, cara, pra me superar a perda do meu animal. Porque eu tava sofrendo muito e eu achei até que eu ia ficar com depressão. Mas enfim, se você também perdeu o seu animalzinho, ou tá sofrendo, ou tá passando por esse problema, se apegue a Deus e não se preocupe, né? Chore mesmo, passe por aquele momento de luto mesmo, isso é necessário pra que você cure dessa dor, né? E não se preocupe que o tempo vai ajudar a cicatrizar essa dor que você está sentindo aí pela perda do seu animalzinho. Então se você está sentindo vontade de chorar, chore mesmo, lembre dos momentos bons, chore, né? Se emocione, porque isso aí vai ajudar muito na recuperação, na sua recuperação e estabilização novamente da sua autoestima, né? E não se preocupe que tudo vai se resolver e depois você vai lembrar dos tempos bons dele e não vai mais ficar triste, vai ficar feliz, porque Deus deu um anjinho, né? Um anjinho não, um animalzinho, né? Que veio aqui nessa terra e fez muito feliz aí na sua família e infelizmente teve que partir. Eu acredito e eu tenho por mim que os cachorros deveriam ser eternos, porque são animais cheios de amor, que vêm nesse mundo pra nos dar amor, pra nos dar carinho, né? Então é isso aí, pessoal. Falou!